As vezes me pego pensando por tudo isso que tô passando Pra muitos não é nada, mas tá sendo tudo pra mim Uma grande força foi se criando dentro de um moleque malandro Que sonhava alto e tava a ponto de explodir Fumaça, o vento leva o impossível, essa é a meta Vila Natal, minha favela, eu quero ser, você também vai Compro uma mansão pra ela, deixa sua velhinha bela É só você mesmo buscar e atrás Acredita mais em você, que você pode, você vai Você tem fé de vencer Acredita em você, o mundo é seu Não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Acredita mais em você Que você pode, você vai Você tem fé de vencer Acredita em você, o mundo é seu Não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Ave Maria, tinha que ser de orê O mundo, teres aflições Tem de bom ânimo, eu venci o mundo As vezes me pego pensando por tudo isso que tô passando Pra muitos não é nada, mas tá sendo tudo pra mim Uma grande força foi se criando Dentro de um moleque malandro Que sonhava alto e tava a ponto de explodir Fumaça, o vento leva o impossível, essa é a meta Vila Natal, minha favela Eu quero ser, você também vai Compro uma mansão pra ela Deixa sua velinha bela É só você mesmo buscar e atrás Acredita mais em você Que você pode, você vai Você tem fé de vencer Acredita em você O mundo é seu Não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Acredita mais em você Que você pode, você vai Você tem fé de vencer Acredita em você O mundo é seu Não tem como você apagar Uma história escrita por Deus Ave Maria, tinha que ser de unir E quem funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado de milhões Então lança, quebrada Eu venci o mundo